Muito bem, a gente agora passa para o tema que é o Superior Tribunal Militar julgando militares por aquele assassinato, aquele assassinato ali praticamente foram metralhados, um músico e um catador de latinhas no Rio de Janeiro foram 82 tiros em 2019 Laudo produzido ao longo da investigação mostrou que os militares realizaram total de 257 disparos, 82 atingiram o veículo e as vítimas Sabe o que está dando, pessoal? Pessoal, esses militares estão com as penas reduzidas O julgamento até agora está dando vez aos militares nesse Superior Tribunal Militar Depois a turma do Superior Tribunal Militar não quer que se critique esse tribunal E eu estou com o repórter Jesus Mosqueira para falar um pouco, para dar detalhes sobre esse julgamento Jesus, muito obrigado, queria que você desse os detalhes e também deixasse claro quais foram os ministros até agora, o nome desses dois ministros que votaram agora Vamos lá? Oi Léo, boa tarde, satisfação enorme participar aqui do Poder Expresso Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira Ele que é tenente brigadeiro do ar Ele compõe ali a cota da aeronáutica no Superior Tribunal Militar E ele que é o relator desse recurso trazido pela defesa dos militares que foram condenados em 2021 Ele concordou com a tese da defesa de que não houve ali um homicídio doloso e sim um homicídio culposo Então ele está acatando o pedido, até o momento, da defesa dos militares de absolvição pelo crime doloso e o enquadramento aí no homicídio culposo O ministro José Coelho Ferreira, ele que é vice-presidente, é o decano do Superior Tribunal Militar votou na sequência, ele tem a função ali do voto revisor e ele concordou integralmente com o voto do ministro relator, ministro Carlos Augusto Na sequência, a ministra Elizabeth Teixeira pediu vista desse processo e aí o julgamento foi interrompido e, por enquanto, não há data ainda para se retornar à pauta A gente está falando do quê? De um crime, um crime militar, por isso está sendo julgado na esfera militar que ocorreu em abril de 2019, na comunidade, no bairro Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro Qual é a tese da defesa? Os militares, 12 militares que estavam trabalhando ali naquele local do crime, no momento eles haviam acabado de participar de um confronto com criminosos, com traficantes ali daquela região Segundo a defesa, um dos grupos criminosos ali, envolvidos nesse confronto roubou um veículo com as mesmas características desse carro onde estavam as vítimas O Evaldo Rosa, ele que era músico, 51 anos de idade, estava com a família dentro do veículo indo para um chá de bebê Estavam no veículo o Evaldo Rosa, a esposa, o filho de 7 anos, o sogro do Evaldo e todos eles ali ficaram na linha de tiro Eles foram, sim, literalmente, metralhados pelos 12 militares do Exército que participavam, naquele momento, da intervenção federal O Rio de Janeiro estava sob a GLO, a garantia da lei e da ordem e, inclusive, o sogro do Evaldo chegou a ser atingido foi hospitalizado e sobreviveu Logo após os disparos, o Luciano Macedo, catador de latinhas que vinha passando pelo local tentou ali socorrer aquela família, o Evaldo já baleado O Evaldo morreu na hora, com nove tiros E, no momento desse socorro, ele também foi alvejado pelos militares Doze militares, então, participaram dessa ação Um tenente e o restante ali, soldados Esse tenente, o tenente Ítalo Nunes, que estava ali no comando da operação E outros sete militares foram condenados em 2021 O tenente Ítalo, no comando, pegou uma pena maior, 31 anos E os outros sete militares, 28 anos Reclusão, homicídio culposo Quatro desses doze militares foram absolvidos nessa ocasião No julgamento ali, ainda no Rio de Janeiro O julgamento de primeira instância na Justiça Militar Para a gente contextualizar aqui, começa a primeira instância Na Justiça Militar, com o que se chama de Conselho Permanente de Justiça Que julga não oficiais Tem também um Conselho Especial de Justiça Que julga oficiais, fora os generais E os generais, que tem uma espécie de foro Eles são julgados diretamente pelo Superior Tribunal Militar Que fica aqui em Brasília Essa primeira instância é composta por quatro oficiais e um juiz federal Cinco, portanto, compõem essa primeira instância O placar ali foi apertado Foi de três a dois pela condenação Repetindo aqui, o tenente, 31 anos E os sete militares, 28 anos Pois bem, o caso subiu ao Superior Tribunal Militar E nessa reanálise desse caso A pena do tenente Ítalo de 31 anos Foi reduzida para três anos e dez meses Em regime aberto Em função de ter sido agora enquadrado Em um homicídio culposo E os outros sete militares de 28 anos Tiveram a pena reduzida para três anos e dois meses A gente lembra aqui que o Superior Tribunal Militar É composto por 15 ministros São dez das Forças Armadas e cinco civis Desses dez, são três ministros da Aeronáutica Três ministros da Marinha e quatro ministros do Exército O curioso, Oléo, é que esse tenente Brigadeiro do Ar O ministro relator, ele votou então favoravelmente A tese da defesa dos militares E na sequência, o voto revisor foi proferido por um civil O José Coelho Ferreira, que é vice da corte militar Ele é civil, compõe a cota ali dos civis Então, reforçando, relembrando aqui a situação deste julgamento Ele foi interrompido Aguarda-se agora o retorno à pauta do Superior Tribunal Militar E uma coisa já se sabe Muito, muito provavelmente Este julgamento, saindo da esfera militar Ele deve ir para o Supremo Tribunal Federal Por quê? Tanto a defesa dos militares já anunciou Que caso a condenação seja mantida A defesa dos militares vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal E o advogado, que representa as famílias das vítimas Já sinalizou também, neste mesmo sentido Rodrigo Roca, que defende os militares E o André Perequimanos Ele que representa, então, as famílias das vítimas Então, tudo indica que essa história, Léo, está longe de terminar Muito bem, Jesus Mosqueira Jesus, me diga uma coisa A ministra Maria Elizabeth Rocha Que a gente tem que fazer aqui todas as honras Porque, de fato, tem o trabalho aguerrido dentro do STM Ela pediu vista Agora, como é que depois não tem prazo para voltar o julgamento E ficam faltando quantos ministros para declararem o voto, Jesus? São 15 ministros no total Então, a gente já tem aí um placar de 2 a 0 Em favor dos militares Faltam votar 13 ministros A dinâmica é parecida com outras cortes O presidente vota em caso de Minerva E tudo indica, então, Léo Que a gente ainda deve aguardar um tempo Para o desfecho desse julgamento Lembrando, viu? Todos os militares estão aguardando o desfecho desse julgamento em liberdade Muito bem Jesus, agradeço aqui muito a sua participação Estreia aqui no Poder Expresso Agradeço muito aqui os detalhes Forte abraço para você e até a próxima Um abraço e um ótimo final de semana